Ovo de Codorna E entrega grátis até as 18h30 Outro detalhe importante Quanto mais você pedir Menos é o preço de cada ovo Estamos no iFood como Zap do Ovo Ligue Zap do Ovo 999-084622 Repetindo 999-084622 Ele vai gatorizar A bola vai rolar solta Ponta pé de início Apita Autoriza o árbitro Está valendo E o microfone É o barato do rádio esportivo De todo o interior do Brasil E o moleque do Galo E dominou a bola com a máquina Dominando o bolo O Brasil e o Brasil E a recolhe bateu Dominou a bola Seguramente Puxou-lhe está a Valdívia Vem Valdívia Trabalha cortando É habilitoso Valdívia Passava a pedir a bola Por ali O jogador Bruno O moleque do Galo Acaba recuperando O moleque do Galo O chileno fica com o cara do Bidou Buscou para o Willian Levantou Passou Vindica Olha o goleiro O trabalho domina O recolheu Passou Pou a bola Para o Willian Empurrou Pou a bola na esquerda Só dá 15 no comecinho de jogo Ele tentou Vindar Se atrapalha Olha a zaga Se atrapalhou Leito esquentou Bateu Bateu na zaga Voltou no bom momento Na equipe do Galo E o Rogério Está ali Exatamente Para cobrar É o PH Quem cobra Trocou Zagreiro Chegou Cabeça Da bola Desliga Radiado O canteio Escanteio Para a equipe do Minasol O senhor Pedro Convocou Cortinho Buscando o Mandre O levantou Chegou Vem cá É o médio Pela bola Tira Ele sai Para a equipe do Galo Minasol Recupera Dominando o bola Com o Andrei Com o noforário Outra vez Subiu Cabeça A bola Sossega Portão Verde No placar 15-0 Minasol Zero Bola rolando 16 minutos Do primeiro Tempo Olha lá O leito Invadiu O terceiro De novo É quando o sangue Bateu Desligo Por ele A pedra Vermelho Para ele Ficou Teringa Muito gentil Obrigado Amigos Aí do Ítalo De Valência Um bom Restaurante Dominando O moleque De dominação Aguenta Coração Verdade No sombrou Olha o João Pedro Batendo Segundo Por ele O átila Passa Pede Bola Guilherme Está soltando A direita É servido Guilherme Da fuga Boa Bola O 15 de espada Lá vem o Willian Fintando o primeiro Olha o Willian Fintou Arrumou Vai nascer O golaço Bateu Defendeu Goleiro A bola sobra No remode O Bini Jaú Definiu O lance Pela direita Levantamento Agora subiu Leito Cadê Sarabara Faça Vem de oposto Vai embora Se perdendo Pela linha De fundo De pecado Que pecado De lance Aí Rogério Que tem falta A equipe Dominação Record Ele pega Vai levantar Aguenta Coração Verdamarelo Na cara Do bom João Pedro Fracassou Rogério Aguenta Coração Verdamarelo Vai embora Dispara A equipe Do Novo Horizonte Agora jogou Pro Valde Vem do meio Do caminho Chega Recuperação De bola Da equipe Do Minas 45 minutos Aqui Lá vem O Miguel Na cara Do governo E cruza João Pedro Chega Bola Vai embora Alô torcedor Do galo Tá querendo comprar Ou trocar O seu carro Vem aqui Pra Tropical Veículos Mas não se engane O melhor negócio Você faz aqui Na Tropical Veículos Loja 2 Vem pra cá Fala com o Luiz Miguel Ou com o Caio Aqui Garantimos O melhor negócio Pra você Financiamento Troca com troco E os melhores veículos Revisados E com garantia Vem pra Tropical Veículos Loja 2 Aqui em Jaú Na Avenida Ana Claudina Número 115 Vai galo Arredondando O cronômetro O barato Ele vai autorizar A fita Está valendo É uma opção Só precisa saber Do condicionamento Písico dele Qual a miração Aqui vai embora A gada Domina A bola cruzou Levantou Chegou A zaga do 15 Gak É que o futuro A Deus pertence É tá estranho É ele que enravou Para pintar o primeiro gol Olha lá É o Danilo Jordan Invadiu Que ingressou Na gladiária Cruzou Pra trás A bola batida Pelo zagueiro Pra trás Está nos ouvindo Olha o 15 O 15 Estou pelo centro Descâmbulo Embalamento Ele Que no meio Fechando O Danilo Jordan Ainda que Já passou Passou como um raio Invadiu A gada Levantou Cruzou A bola se cambrou Do outro lado Chegando o fim De Soares Para a equipe Pelo ouve Como nunca Para a equipe do gado Aqui domina Escarcei Compratório 15 Vini O Vini Soares Embaixo Equipe Piracirinha Equipe esportiva Que você gosta De vir Acompanhando Galinha e Palmeiras Descâmbulo Esquerda João Pedro Bate Ele não saiu Do chão A bola Passou Por ele Voltou O Eze Dominou Aguenta Coração Perdendo Corta De qualquer maneira Saga A equipe do gado Sobrou Por o Minas Só Jovem Atentou Esquerda Bateu Combinada Lá vem o 15 Olha o primeiro gol Da equipe do 15 O Danilo Ganhou Do goleiro Socorro A bola vai embora Marca de 18 minutos Os 18 minutos Jogados Eu quero o filho Beto Caçula Em nome de GKF Dá Depois do ataque Da equipe do Galo Olha lá Boa bola Pro leito Sai o goleiro Segura firme Existe Na maioria dos campos Do interior Já o da versão Badeu Que já do Cris Marf Então Bocas Vai Bate A bola vai embora Bateu Encolhido A equipe do Mirasol Vai para cima Balão sobrando Aqui na esquerda É Diego Nazarine Primeira intervenção Dele Aplicou Finta De um lado Do outro Cruzou Olha o sangue Não cabeçava Pinto Chegou João Pedro Bate Volta Caso Peko Pejone São 150 anos Do começo Do começo De jantarine Pejone Do básico Acabamento Lá vem descendo Domicando Uma equipe Lá vem jogando Muito aprofundado Eu não tenho condição De jogar o tempo todo Olha o 15 Jeremias O 15 Exame com o Vini Soares pela esquerda, e invadi o Cruzoso, que não se atrapalha, bateu numa perna na outra. O Natal Vissoso também, viu? É o Natal, que... A Natal, lá vem o Vini, pintou o gol, esquentou, bateu, o moleque, o desvinga, a bola se perde, vai para a perna de Grifúndio. Quinto do 15, é da Lino Jorna, vai levantar, vai colocar no outro boto, o Micael, tá na gara, desvingou, tocou, cabeça na bola. É do 15, é do 15, é do 15! Ao apagar das luzes, o 15 Gabriel Flacarri, toca na rede, o que parece o tanque, com o tanque não se brinca, a camisa no domani, eram jogados 42 minutos, 5 segundos de bola rolando, tá na rede, é tanque, é tanque, ele é fatado, ele é cruel, ele manda na rede, ele levanta a galera do carro, ele alegra o coração de um 15 Gabriel Flacarri. O Micael mereceu o gol, mereceu a vitória, espero que continue até o final esse resultado, e um gol muito bonito, presença de área, né? Presença de finalizador. Alessio, aqui dominou na equipe do Garno, ele recolheu do lado dele, dominou, ajeitou, bateu, o Bibi Soares tá impedido, ele manda no fundo, ele levanta o instrumento, tá bem impedido, né, Guadalhari? Vamos lá, vamos lá, o Mochila, eu ainda no tanque, meu gordo, mais habilidoso, olha o 15 descendo, a bola assombrou, olha o segundo gol nascendo, tocou, a bola bateu na trave, voltou, chegou também, descontou, batou, é do 15, é do 15, é do 15! Alegrado, emocionado de novo, coração verdadeiro grande, o nome do gol, o nome do gol é Danilo João Grande, ele bate a barabate na trave, que é tristosamente, ele desentrado, mas ela vai morrer no fundo da rede, motiva o mais que justo, pra que o povão verde amarelo, se levante com a memória, se abrace, e realmente também possa, vibrar com a primeira colocação do grupo, e com 2 a 0, o 15 classifica-se muito bem, entre os primeiros colocados da Copa Palmista! Tô sabendo, rapaz, se aproveitou a liquidação, nesse final de semana, e aproveitou, comprou aquela televisão, que toda a sua família, já tava querendo que você comprasse, só que você chegou na sua casa, agora não sabe como é que colocar essa televisão, ó, vem aqui na Casa Pescioli, nós temos uma grande linha de suportes para a televisão, essa daqui, por exemplo, olha, a Multivisão, ele é um tri-suporte, você vai colocar, você vai arrumar várias posições, a que mais te agradar, você pode puxar a televisão, curar a televisão, virar para a esquerda, para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, Casa Pescioli, na Quintino Bocaiúva, meia ou meia, telefone zap é 2104-5000, aqui em Jaú, Rolou para o Lauzer, aqui do lado direito, o Lauzer fez o cruzamento, e o Danilo Jordan, Danilo Jordan, ele se canhou. Janela, alô rapaziada, na janela conosco, vai gatitar, levanta o minuto, levanta o minuto, levanta o minuto, porque aqui, Salim Fengue Chaves, e termina, levanta os braços, e termina o jogo, 2 a 0, 15, o que se faz bonito, na primeira fase da Copa Paulista, faz a festa, é 2 a 0, para aqui, Chegando, Menino Jojobi, prorrogação. Salim Fengue Chaves, o orgulho da cidade.